Para o carnaval ser feriado, o estado ou o município precisam decretar. E aqui em Goiás e Goiânia, isso nunca aconteceu. Mas em Goiás, mesmo não sendo um feriado, o carnaval sempre foi sinônimo de folga. Pelo menos para os funcionários públicos, porque governadores e prefeitos decretavam ponto facultativo. Mas nesse ano, a folga foi cancelada para todo mundo. Todos os servidores vão trabalhar normalmente nos dias 15 e 16 de fevereiro. Surge então a dúvida dos trabalhadores de empresas privadas. Esses funcionários também não vão conseguir folgar? Tudo depende da sua categoria. Se ela tem um acordo coletivo, uma convenção coletiva que determina o descanso para esses dias. Aqui em Goiânia, os trabalhadores do comércio têm esse acordo. Mas se você trabalha em outra área, precisa ficar atento. E se informar. Se já existe um acordo, uma convenção coletiva, um acordo coletivo, ou mesmo um acordo no contrato de trabalho entre a empresa e o empregado, é necessário que se verifique bem e se cumpra esse acordo. Sob pena da própria Justiça do Trabalho determinar, havendo o trabalho naquele dia, se a empresa impor o trabalho naquele dia ao empregado, a Justiça do Trabalho poderá determinar o pagamento de horas exas, do pagamento em dobro, porque em tese ele estaria trabalhando num dia que seria de descanso. Então no caso do comércio em Goiânia, existe uma convenção coletiva que determina como se fosse um feriado? Determina como sendo um dia de descanso. Inclusive no caso deles, Mariana, houve uma compensação, porque eles teriam um dia de comerciário, acho que em outubro, então eles transferem, decidiu-se por transferir esse dia, que eles não precisariam trabalhar, para o carnaval. O governador Ronaldo Caiado e o prefeito Rogério Cruz tomaram a decisão de cancelar o ponto facultativo para evitar viagens e frear a segunda onda da Covid-19 no estado. Goiás tem mais de 350 mil casos da doença e quase 7.500 mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado passa de 85%. Algumas cidades turísticas já informaram que também cancelaram as festas de carnaval. Goianésia, Caldas Novas, São Simão, Três Ranchos, Cidade de Goiás e Pirinópolis já fizeram o anúncio. Caiapônia e Aruanã ainda não definiram. Em Peri vai ter até toque de recolher à meia-noite. E a procura pelas cidades turísticas deve ser mesmo menor nesse carnaval, porque com exceção dos trabalhadores do comércio, muitas categorias não vão ter folga. A FIEG já informou que as indústrias não devem parar. Nós achamos que é importante isso para manter as pessoas em segurança, não haver aglomerações e nós espalharmos mais essa doença e lotarmos os nossos hospitais que já estão chegando em um período crítico.